Como é lindo a pureza e a inocência das crianças. Nosso Senhor Jesus Cristo já dizia que para nós entrarmos no reino dos céus é preciso que nós nos sintamos e devemos agir conforme as crianças, com a sua pureza, com a sua tranquilidade, com a sua simplicidade, com a sua forma angelical. Bom, ficamos tantas vezes procurando a tal de felicidade, esperando coisas muito longínquas. Às vezes as coisas estão tão perto e a gente fica se preocupando em buscar as coisas tão distantes. O que torna, na verdade, o ser humano feliz? O que te torna feliz? Você já fez essa pergunta? Será que muitas vezes nós não estamos esperando realizar grandes sonhos, definir grandes projetos, sentir imensas realizações na nossa vida e para isso darmos o carimbo da felicidade? Pois é, eu creio que nós devemos, cada dia que passa, olhar para dentro de nós e ver tantas coisas que nós já conquistamos, quantos obstáculos nós já cruzamos por eles e quantas vezes deixamos de ser feliz por esperar sempre por algo melhor, por talvez algo que viesse a justificar as nossas esperas. Então, nessa pequena reflexão de hoje e agora, eu quero trazer para nós refletirmos juntos sobre essa questão de a gente ficar muitas vezes nos cobrando, porque nós nos sentimos às vezes muito infelizes e nós não tomamos por base a simplicidade, por exemplo, que tem as crianças, a sua pureza, a sua tranquilidade. A gente que é avô já, já temos filhos, somos avós, nós vemos nossos netos e você contenta ele com poucas coisas, com uns brinquedinhos, com uma distração qualquer, eles se sentem infelizes, se sentem realizados, não aspiram grandes coisas. Então, nós devemos tirar o exemplo das crianças, deixar morrer dentro de nós essas coisas antigas, essas coisas velhas, esses museus emocionais que carregamos dentro de nós, que tanto nos trazem lembranças ruins, negativas, porque às vezes nós ficamos nos atendo a certas situações na nossa vida que não deu certo. E essas questões de não darem certo gera dentro de nós uns verdadeiros conflitos e embates diários que nos impede de nós nos aproximarmos desse caminho, desse horizonte chamado felicidade, dessa paz que tanto precisamos dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Quando você ouve o cantar de um pássaro, não é por acaso isso, isso é tudo obra do Criador, ele que coloca essas belezas e essas maravilhas na nossa vida, pela nossa loucura do tempo, pela urgência das coisas, pela necessidade de estarmos sempre correndo. Já falei em vídeos anteriores, que nós devemos buscar o nosso Lá, mas que o nosso Lá não seja muito, muito longe, de tal ponto que a gente não consegue enxergar nem o L, nem o Lá, nem o A do Lá, né? Então a gente tem que procurar pensar sobre isso, viver cada dia com todos os acontecimentos que estão se proporcionando no nosso momento de vida, agradecer e louvar sempre ao Senhor, ao Criador, nada somos sem o Criador, né? O dia que o ser humano entender que tudo que nós temos, que nós conseguimos, que nós ainda vamos realizar, tantos projetos que ainda estão nos rascunhos da vida, a mão do Criador deve direcionar esses traços para nós. A vontade humana tem que ser sempre abaixo da vontade do Criador. E assim nós devemos ficar pensando nessa nossa realização da vivência com as coisas simples, com as coisas pequenas, são elas que geram as grandes coisas. Se você começar a olhar um prédio e tantos andares, ele começa lá embaixo pela base, começa lá por baixo e vai subindo aos poucos até o seu acabamento. Ninguém constrói um prédio colocando primeiro a cobertura. Se você olhar para uma frondosa de uma árvore, se você olha para uma árvore frondosa, gigante, grande, você percebe que ela nasceu de uma semente, talvez até de um pássaro, que ao voar deixou cair, ou da mão de um homem, que colocou uma semente pequena sob o chão. E talvez alguns incrédulos diriam que aquilo jamais se tornariam uma árvore frondosa, algo fantástico. E assim são as grandiosidades, assim são as grandes conquistas que nós devemos fazer na nossa vida. Elas começam pelas coisas pequenas, pelas coisas simples, pelos projetos pequenos, e nós vamos crescendo. Mas esse crescimento só é visível e só é sensível quando nós atribuímos a vontade daquele que nos gerou, aquele que nos criou e colocou dentro de nós esse Espírito Santo, assim como as crianças têm, do qual nós devemos amar e cuidar das crianças. São o futuro nosso, do nosso país, são as crianças bem cuidadas, bem educadas, bem conduzidas, bem tratadas, muito amadas. Então assim nós devemos também trazer esse olhar para dentro de nós, para que nós devemos nos tratarmos bem, nós devemos nos amar cada dia melhor, nós devemos a cada momento da nossa vida nos cuidarmos para que as realizações pequenas sejam sentidas dentro de nós. Quando as coisas grandiosas aconteceram dentro de nós, nós sintamos que esse é o reino que o Senhor prepara para cada um de nós, o reino da paz, da felicidade, do amor, e de tantas coisas boas que o Criador tem preparado para nós. Às vezes a gente se queixa que não conseguiu chegar a tal ponto, às vezes o projeto já está desenhado, já está pronto para o Criador, nós ainda que não estamos preparados, então nós precisamos pensar sobre isso. Fica então essa pequena reflexão para que nós aprendamos a viver e sentir as coisas simples, trazer essas pequenas coisas para dentro do nosso coração, para nós sentirmos essa verdadeira felicidade, esse valor da alegria, o valor das coisas, porque senão a gente vai ficar na eterna insatisfação, sempre correndo atrás de algo mais, sempre buscando algo que parece que nunca inatingível, como dizia meu finado pai, sempre correndo atrás da máquina, entra num túnel que não tem mais fim, chegou, basta para isso. Então as coisas às vezes tem que dar um basta nessas coisas, e deixar gerar dentro de nós novas sementes, novos pensamentos, sentimentos mais coloridos, lembranças positivas, gerar dentro de nós a cada dia um momento novo na nossa vida, observar a natureza que nos ensina, conviver com as pessoas boas, enfim, tudo aquilo que faz bem e que nos torna pequenos, pequenos perante talvez o mundo, mas grandes, grande, de acordo com o olhar do Criador. Muito obrigado a você que faz parte do canal, agradeço do imenso coração que você está comigo aqui, sem você eu não sou ninguém, e espero que as mensagens que eu tenho que procurar transmitir sejam de grande valia para ti. Muito obrigado, fique sempre na paz do Senhor. Até mais.